O marido tenta juntar forças para reconstruir a família O pequenininho nem viu a mãe dele ainda O grande está aqui, entendeu? Chorando o tempo todo, mas isso é difícil Uma multidão de amigos e parentes acompanhou o velório da empresária A situação da família até não tem nem como explicar como é que fica, né? Desnecessário até dizer, arrasada, é a palavra que eu vou encontrar aqui agora, arrasada Acabou, o chão abriu Shirley Gonçalves da Silva, de 37 anos, era casada e mãe de dois filhos de 14 e 2 anos de idade O crime aconteceu na casa da família em Aparecida de Goiânia Eles têm um restaurante de comida chinesa e estavam com o dinheiro do pagamento dos funcionários A polícia acredita que os bandidos sabiam disso Pelo que tudo indica, eles tinham informações privilegiadas, né? Que o pessoal guardava dinheiro em casa, né? Inclusive, eles são comerciantes, né? Então, a princípio, estamos trabalhando com a tese de latrocínio e deve ser alguém próximo deles, né? A família voltava de um restaurante quando foi surpreendida por dois assaltantes que estavam na garagem Um dos criminosos entrou na casa com o marido e o outro ficou do lado de fora com a mãe e os dois filhos O caçula teria se assustado e corrido em direção ao pai Shirley tentou pegar a criança e o assaltante disparou duas vezes Uma das balas acertou a mulher que morreu na hora O vizinho, que não quis ser identificado, escutou tudo Eu escutei ele falando Não, minha família, minha família, meu filho Já falou tipo chorando, desesperado Aí eu acho que o menino começou a gritar Aí na hora assim eu já fiquei assustado também Aí eu saí, aí eu vi dois estralão Os criminosos fugiram levando a moto da família e o dinheiro do salário dos funcionários A polícia ainda não tem pistas do paradeiro da dupla Reagiu nada, cara, não reagiu nada Ela só apenas pegou o bebezinho abraçando e ela tirou nela assim mesmo, abraçado com ela Não, 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 não